O nosso objetivo aqui é alcançar vidas através desse CD para a glória e honra do teu nome. Amém. Sua casa, sua palavra, meu Deus. Guarde, conte com as suas orações e em breve, CD novo de Beatriz chegando para alegrar o teu coração e para ganharmos almas para o reino de Deus. Beijo. É um CD de costal de raiz. É um CD muito bom, eu gostei muito. Nós estamos aqui em dúvida da... Tão todas as músicas lindas. Deus e eu, tu achou tudo lindo. Deus e eu. Muito lindo. Na tua casa